Power Clean Posição inicial do Power Clean Os dois pés mais ou menos na largura do quadril A pegada na barra um pouquinho maior do que os ombros A saída é do chão, sempre com as costas retas A gente vai esticar bem o nosso corpo E acelera os cotovelos embaixo da barra Usa o joelho e o quadril para entrar um pouquinho embaixo da barra E a gente pode abrir um pouquinho os dois pés Para pegar essa barra em uma posição de semi-agachamento